O Lando, você sabe que eu sou apaixonado em Chateauneuf, né? Eu acho uma... E eu soube, inclusive, que os vinhos que tem este brasão na garrafa são vinhedos... São produtores que tem vinhedos próprios. É verdade isso? Não. Você sabe me orientar quanto a isso? Isso é mais pro Rodrigo essa pergunta. É, eu acho que o Rodrigo responderia isso melhor do que eu. Mas vamos falar do Domène. Vamos falar do Domène. Fond de Michel. Sim. É um produtor excepcional, com preços bastante interessantes. Nós temos dois produtores de Chateauneuf. Um é o Claude Pappé, que foi eleito pelo Wine Spectator, o melhor vinho do mundo. Do ano passado teve nota 99 e mais do parque. Nossa Senhora! E é um vinho que tem me criado muitos inimigos. É mesmo, hein? Porque nós só temos 25 caixas por ano e todo mundo quer comprar duas caixas, três caixas e nós não temos como fornecer. Como é que você faz isso? Esse é um grande produtor que não tem essa limitação, tem vinhos altamente reconhecidos também. Ele tem uma gama, ele tem uma cuveia especial, diferentemente do Claude Pappé, só tem um. Tá. Ele tem uma cuveia especial que se chama Etienne Gonet, que tem notas sempre em 93, 95 do parque. Esse é um vinho, é a cuveia normal dele, né? Que é sempre muito boa, com preços bastante interessantes, né? Ele tem um branco muito bom também, feito com uvas provenientes da região de Lacroix, que já esteve em Chateauneuf do Pappé. É a região mais nobre, vamos dizer, de Chateauneuf, com terras que custam em torno de 2 milhões de euros um hectare. É mesmo, né? E que ele, a mulher dele é da família dona do Viettelegraf, e ele herdou 2 hectares, ela herdou 2 hectares do Viettelegraf. Do Viettelegraf, olha que legal. Que eles usam na confecção desses brancos verdes, que são muito bons. Que maravilha. Muito bons mesmo. Aliás, eu recomendo, quem nunca tomou um Chateauneuf do Pappé, blanco, que tente. É isso que eu ia te falar, é isso que eu ia te falar. É muito pouco comum e muito pouco conhecido dos consumidores um branco do Chateauneuf, né? Sem dúvida. Poucas pessoas conhecem. É um estilo bastante austero, é um estilo, vamos dizer, um pouco mais gordo, de boca. É, suntuoso. Mas é um vinho bastante gastronômico. É, muito gastronômico. Envelhece bem. Beleza. Eu recomendo quem nunca tomou um Chateauneuf do Pappé, blanco, que tente. Obrigado, Orlando. Obrigado, America. Eu recomendo quem nunca tomou um Chateauneuf do Pappé. Eu recomendo esse